Galera, tô aqui Marropríncipe Eu vou mostrar um vídeo pra vocês Que aconteceu aqui Bem pertinho do meu motor Do motor soprador Que tá gerando oxigênio nos meus peixes Essa bicha eu vim buscar Porque Onde tem água tem rã, elas vêm atrás Isso daí é perigo ou não Galera, vou mostrar o vídeo aí pra vocês Cuida Olha aí galera Bem pertinho do meu tanque É uma cobra verde Não tá nem madura ainda Mas tá vindo Engolindo um sapo aí A perereca, olha leona É o perereca Eita fera Deu uma dentada na cursa Vixe Maria Tá com dó da perereca, olha leona Olha Já tá comendo no pé Cê tá doido E ela começou comendo logo o pé dele Léo ainda tá vendo aqui também Marriu Sim E o sapo querendo correr E não podia mais não Triste de um bicho que o outro come Que nem diz meu pai Cê tá doido Olha aí galera Isso é bem no meu tanque aqui É perigoso ou não é essas coisas Veja aí Sim meu filho Olha galera É a cobra verde Querendo curir um caçote Sim Esse caçote galera Ele só vivia ali Arredor do tanque Aí Aí teve um dia Que ele não tava mais Arredor do tanque Mas a gente já sabe Por que era Sim Foi a cobra que Comeu Eita bicha bruta Cê tá doido Qual o perigo Representa uma cobra Dessa aí Perto da casa Da gente galera E agora que tá tudo limpinho Foi que ela apareceu Quando tava tudo sujo Ela não apareceu não Quando ficou limpinho Aí é que tá pior Não tem Eita coitado do sapo Não tem nem como Isso ir embora Tem gente que fica dizendo Ah mas era pra ter interferido Era pra ter soltado A perereca Mas é o seguinte Essas coisas da natureza A gente não pode interferir não Galera Triste o bicho Que outro come Que nem diz meu pai Essas coisas A gente tem que deixar Aí a gente ia tanger Aí a perereca ia ficar viva E a cobra ia ficar com fome Aí a cobra ia comer outra coisa Essas coisas da natureza A gente não pode intervir não Tá intervindo A gente tem que deixar Cê tá doido Aí já tava quase comendo ela todinha Ih O sapo não tava relaxando o boco Não tava dizendo nada Tava calado ali Cuida E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Galera, esse ocorrido aí foi bem ali no tanque. Bem ali no tanque aconteceu isso. Ainda bem que não foi nada assim contra ninguém, né? Foi um sapo. E essas coisas da natureza a gente não pode ter vidro não, né? Isso mesmo, píncipe. Show de bola. Um abraço, galera. Cuida.